Mano, que violência! Olha esse Audi A4, mano! Não tá com a gente aqui não, tá aqui no pátio. Véio, só que eu parei. Wallace, já viu isso aqui? Caraca, mano, que trabalho! Olha a roda, velho! Olha a convergência dela, fera! E ela é aquela roda estilo taluda, ó. Ela fica pra fora do perigo. Mano, vou te falar, velho. É pra tu deixar na tua garagem e ficar olhando. Olha a convergência da roda, velho! Cara, que coisa linda, mano! É, fera! Aqui, ó, galera, aqui, ó. Eu cheguei a morar na Zona Norte aqui também. Wallace também. A gente gosta dessas paradas, velho. Fazer o quê? A gente gosta muito, gosta muito, Wallace? Muita coisa. É, a gente gosta muito. É, velho. Olha a convergência disso. É, e essa vira o produto interno bruto passando, espirrando no turbo, mano? Essa é um pouco da vibe aqui das... Mano, o que é isso, velho? Tô passando mal, velho. Olha isso, mano. Olha isso. É, fera. Tá aí, sonho de criança, sonho de adolescente. E quando a gente cresce, o preço do brinquedo só fica mais caro, né, mano? Que isso, brother! Valeu!